O meu caraça é o da religiosidade, do encontro com Deus. Este lugar, além de um santuário e um refúgio, parece ter sido escolhido a dedo por Deus. Além das celebrações religiosas e das igrejas, parece ter Deus em cada lugar. Às vezes, caminho pelas trilhas, passeio pelo Calvário, ou simplesmente medito no meio dessa natureza exuberante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto